Salve os Tricolor Paulista! Salve torcida Tricolor! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais manchetes do canal! Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as manchetes do Tricolor! Sem mais enrolação! Vamos para o vídeo! A CBF divulgou a data e horário do duelo entre São Paulo e Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil! A partida de ida vai acontecer no dia 23 de junho no Murumbi e a volta no dia 14 de julho no Allianz Parque! Todos os dois jogos vão ser às 20h! O elenco do São Paulo trabalhou na manhã deste sábado dia 11, no CT da Barra Funga, e finalizou a preparação para enfrentar o América Mineira! O técnico Rogério Senne comandou atividades técnicas e um trabalho de ataque contra a defesa, novamente com a presença do volante Andrés Colorado durante todo o tempo! O colombiano está recuperado de uma lesão no reto femoral direito, o lateral direito! Moreira, que não enfrentou o Coritiba devido a um entorço no tornozelo esquerdo, e o volante Gabriel, que vendedores da panturrilha esquerda também trabalharam com bola! Gabriel Sara, Micão, Tales Costa e Alisson deram sequência à recuperação de suas lesões! Essa é uma provável escalação para a partida! O tricolor enfrenta o América Mineira, neste domingo dia 12 às 16h no Morumbi, o jogo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022!